Muito boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você vai estar assistindo a essa live, a esse nosso encontro e eu quero te dar boas-vindas por você estar aqui conosco para a gente bater um papo, para a gente falar sobre a palavra do Senhor e como o tema já está aí, nós vamos falar sobre os elementos da oração, a paz do Senhor, graças e paz, boa noite meus queridos, um prazer estar com vocês aqui, quem está no YouTube e no Facebook vem para o Instagram, porque a nossa interação é aqui no Instagram, você que está acompanhando o nosso culto online, o nosso encontro aqui sobre os elementos da oração, vem aqui para o Instagram, que aí eu vou dar mais atenção aqui no Instagram, para os comentários, as dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da oração. Com certeza, você já parou para analisar, você já pensou um pouco se você sabia orar. Quantos de nós, eu, quantos de nós não paramos para analisar, pensar assim, Cara, será que eu sei orar? Será que eu estou orando da forma correta? Será que a minha oração está sendo ouvida pelo Senhor? Boa noite, a paz do Senhor Francisco, boa noite meus irmãos. Então, hoje eu quero trazer clareza para vocês nesse assunto. Esse assunto que é se nós sabemos orar, ou como orar como convém, e graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que é quem intercede por nós e quem pega as nossas orações e leva ao trono da graça do Senhor, e apresenta as nossas orações como um incenso suave. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. O Senhor abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Você pode estar pensando assim, Nossa, pastor, você vai falar sobre oração e vai pegar a oração do Pai Nosso? Sim, nós vamos entender e interpretar a oração do Pai Nosso, e é da onde nós vamos tirar os fundamentos da oração. Por que, pastor? Porque foi a oração que Jesus nos ensinou, não é verdade? Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e como nós devemos orar, está dentro da oração do Pai Nosso. Então, de lá, é lá da oração do Pai Nosso que a gente vai tirar os fundamentos da nossa oração. Nós vamos entender versículo por versículo, parte por parte, para a gente extrair esses fundamentos. E eu já adianto para vocês, são sete fundamentos que vão ser os fundamentos da oração. Você pode falar para mim assim, pastor, mas sete fundamentos. Eu vou conseguir, eu vou conseguir colocar esses sete fundamentos na minha oração, para mim conseguir orar da forma correta? Não, calma. Se você tiver os sete fundamentos na sua oração, beleza. Mas se você tiver um, se você tiver dois, não importa. O importante é você sempre estar lembrando desses fundamentos, para que a sua oração seja uma oração que agrade ao Senhor, e que vai chegar ao trono do Senhor. Mas lembre-se, todas as nossas orações, não importa como você fala, não importa qual a ordem desses fundamentos que a gente vai falar hoje, que isso vai fazer diferença na oração. Não. O importante é ter esses fundamentos dentro do seu coração. Você sempre se lembrar de um, ou dois, ou três, ou todos esses fundamentos quando você for orar, beleza? Mateus 6, de 9 a 13, vai dizer assim, Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você lembrou de alguém aí, que precisa entender os fundamentos da oração, pega ali esse aviãozinho aí e manda essa live, manda essa transmissão que a gente está fazendo para os seus amigos, para o máximo de pessoas, para que eles venham entender quais os fundamentos da oração, e venham estar orando melhor. Amém? Então, o primeiro ponto que a gente vai conseguir entender aqui na oração do Pai Nosso, a gente vai falar sobre a adoração. O primeiro elemento é a adoração. Ore exaltando o nome de Deus. É importante a gente orar exaltando o nome de Deus. Da onde que você tirou isso, pastor? Pai Nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso já começa dessa forma, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Então, implica em a gente estar orando, engrandecendo, louvando, exaltando quem Deus é. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos proclamar que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é poderoso. E aí, deixa a sua imaginação te levar. Comece a sua oração exaltando o nome do Senhor. Continue aí conosco. A gente vai falar de sete fundamentos. Já falamos do primeiro, que é a adoração. Nós precisamos adorar. A nossa oração precisa exaltar o nome do Senhor. É importante que a gente comece a nossa oração dessa forma, engrandecendo, exaltando, adorando o nome do Senhor. E depois, pastor? Depois a gente tem o segundo elemento, que é o reino de Deus. A gente precisa orar pelo reino de Deus. A oração do Pai Nosso vai continuar. Venha o teu reino. Implica na gente orar por conversões, orar por missões, por missionários, projetos evangelísticos, por pessoas que a gente quer que se converta, que a gente conhece, os nossos amigos. Por isso, a oração, o segundo elemento é orar pelo reino do Senhor. Pra quê? Pra que venha o teu reino. Pra que o reino de Deus venha a ser estabelecido na terra. Lembrando que a volta de Jesus, que nós almejamos tanto, vai acontecer após todas as pessoas, todos os povos, ouvirem falar do evangelho do Senhor. Então, por isso, a nossa importante, por isso que é tão importante a gente chorar pelo reino do Senhor. É fundamental. É o segundo elemento. A gente precisa orar, adorando o Senhor, e orar pelo reino dele, pra que o reino dele cresça. Amém. A Silva, arroba Marinha, falou, boa noite, Deus te proteja, Deus proteja sempre vocês. Amém. Todos nós que estamos nessa live, que o Senhor venha proteger, o Senhor venha guardar as nossas vidas. Vamos lá. O terceiro elemento que tem na nossa, que nós precisamos ter na nossa oração, é orar por provisão. Nós precisamos orar pelas nossas necessidades físicas. Pastor, da onde que você tirou isso? Tá louco. Da onde que você tirou isso do Pai Nosso? Olha que interessante. O terceiro elemento que a gente vai ver é, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso, ele vem trazer essa verdade. Nós precisamos orar pelas nossas necessidades físicas. É orar pelo trabalho, orar pela comida, o pão nosso de cada dia, pra que nunca nos falte o alimento. Pra que nunca nos falte o alimento, a gente precisa estar o quê? Trabalhando, recebendo o nosso salário, ou vendendo, não sei se você é empreendedor, então você precisa estar girando o seu negócio, fazendo ele funcionar. Então, Deus manda, o Jesus manda a gente orar pela provisão física. Orar pela nossa saúde, porque sem saúde, a gente não vai conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir desempenhar as nossas funções. Então, o terceiro elemento da oração do Pai Nosso é esse, orar pela provisão, pela nossa necessidade física. Então, ore, clame pra que nada venha a faltar, pra que o Senhor venha a estar suprindo as suas necessidades físicas também. O quarto elemento é o perdão. Nós precisamos orar pedindo perdão a Deus. E aí agora, a gente acabou de falar sobre as nossas necessidades físicas, agora entra as necessidades espirituais. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, aqui já vem duas verdades confrontar no nosso coração. A gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, e a gente precisa perdoar quem nos ofendeu. Aquelas pessoas que nos magoaram, aquelas pessoas que nos entristeceram, que falaram palavras que nos machucou, a gente precisa liberar perdão pra essas pessoas também. Então, aqui, entra as nossas necessidades espirituais. Orar confessando os nossos pecados. Orar pela restauração pessoal. Pela restauração familiar. Orar pela restauração social também. Da nossa região, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa igreja. A restauração também do nosso estado, do nosso país. A gente tem vivido momentos de incerteza, com tantas manifestações, com tantas coisas que andam acontecendo no nosso país. A gente precisa orar por isso também. É estar dentro das nossas necessidades espirituais. A gente vai pedir perdão pelos nossos pecados. A gente vai confessar os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, a gente vai orar também pela restauração pessoal, familiar e social. O quarto ponto, o quarto elemento da nossa oração, é fundamental. A gente orar pedindo perdão. Olha que interessante. A gente já viu quatro pontos aqui, importantíssimos, para a nossa oração. Nós vimos a adoração ao nosso Deus, que nós precisamos adorar, exaltar o nome do Senhor. A gente precisa orar pelo reino de Deus, para que o reino dele venha. Orar por missões, por projetos missionários. A gente precisa orar pela provisão, para que nunca falte, a provisão física, que nunca falte o alimento na nossa casa, para que nunca falte o trabalho, para que nunca falte a saúde, para a gente desempenhar as nossas funções. E o quarto ponto que a gente acabou de falar, é o perdão. Nós precisamos orar por perdão de Deus. as nossas necessidades espirituais. Então, você precisa estar orando, pedindo perdão, e pedindo também a restauração. Seja a sua restauração, seja a restauração de um familiar, ou da sua família, e a restauração social, de um grupo de pessoas, do nosso país. Então, nós precisamos orar por isso. E nós precisamos também ser gratos. O quinto elemento, é a gratidão. É a nossa gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Você já parou para analisar, a quantidade de pessoas, que podem nem ter acordado no dia de hoje? Que faleceram durante a noite? Você pode imaginar, a quantidade de pessoas, que acordaram em um leito de hospital? E nós precisamos orar sendo gratos, porque nós estamos com saúde, nós temos o ar que nós respiramos, nós temos um trabalho, nós temos uma família, nós temos o alimento na mesa, então nós precisamos ser gratos. Você e eu precisamos ser gratos ao Senhor por tudo. Ah, pastor, eu não tenho um carro para eu andar. Como que eu vou ser grato? Seja grato, porque Deus está te dando condição para andar de ônibus. Seja grato, porque você tem duas pernas para andar. A quantidade de pessoas que são deficientes físicos, eu não estou aqui menosprezando, porque eu conheço muitos deficientes físicos, que são abençoadíssimos por Deus, mesmo eles sendo deficientes. Então nós precisamos ser gratos, meus irmãos. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E esse é o quinto elemento da oração, que nós precisamos lembrar sempre, de agradecer ao Senhor. O sexto ponto, nós temos a intercessão. O que é a intercessão? Peraí, pastor, mas a gente está falando de oração. Você acabou de falar de cinco elementos da oração, e como assim a intercessão é um elemento? A intercessão, no seguinte ponto, de você estar pedindo por outras pessoas. A gente tem o hábito de orar muito para nós. Nós somos um pouco egoístas, não é verdade? Nós precisamos orar por outras pessoas. Seja o seu marido, a sua esposa, o seu pai, ou a sua mãe, os seus irmãos, amigos do seu círculo de amizade, da sua igreja, do seu trabalho. Nós precisamos interceder por outras pessoas. Nós precisamos deixar um pouco o eu. Senhor, me abençoa. Abre as portas para mim. Mas, Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa as pessoas que estão perto de mim. Abençoe. Nós precisamos interceder por outras pessoas. Mesmo se essas pessoas não estão em um leito de hospital, não estão passando por necessidades, ore. Ore pela sua liderança. Se você faz parte de uma igreja, ore pelos pastores, ore pelos líderes da sua igreja. Eles precisam de muita oração, porque a responsabilidade que eles carregam é muito grande. Ore por outras pessoas. Por isso que o sexto elemento da oração é a intercessão. A intercessão por outras pessoas. Importante. Muito importante. E, por fim, o sétimo elemento da oração é orar por livramento. A oração do Pai Nosso vai dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos orar pedindo o livramento de Deus. E ali, voltando no quinto ponto da gratidão, você tem noção de quantos livramentos o Senhor te fez, te livrou durante o seu dia? Então, lembre de orar na hora de agradecer ali, na hora da gratidão, pelos livramentos que o Senhor te deu nesse dia. Nós precisamos pedir pelos livramentos diários. O nosso coração, ele é um coração pecaminoso. Então, a gente precisa pedir para que Deus afaste esses pensamentos pecaminosos. Nós precisamos pedir pelos livramentos do nosso inimigo, que está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando atrapalhar as nossas vidas. Nós precisamos pedir pelo livramento. Eu sempre, nas minhas orações, eu peço, Senhor, coloque os seus anjos acampados ao meu derredor, ao derredor da minha família, livrando de todo o perigo e de todo o mal. Por quê? Porque o diabo está esperando aquela brechinha, aquela oportunidade de atrapalhar, de causar algo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do nosso relacionamento, se vocês são casados ou se estão namorando. Nós precisamos orar pelo livramento. Nós precisamos pedir pelo livramento, não só o livramento físico, mas principalmente o livramento espiritual. O que é o livramento físico? Livrar de um assalto, livrar de um acidente, livrar de uma perseguição no seu trabalho. Nós precisamos orar pedindo esses livramentos, mas nós precisamos também orar pedindo livramento espiritual. Senhor, livra das ciladas do inimigo. Me livra das setas do maligno que estão tentando me atingir. Coloca os seus anjos ao meu derredor, me cobrindo, me livrando de toda a armadilha de Satanás para me fazer cair. Sim, irmãos. A Bíblia vai dizer aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a gente precisa orar para que a gente não venha cair. E pode ser por inúmeras formas, de diversas formas, a gente pode vir a cair. Mas a gente precisa orar para que a gente não caia. Para que isso não venha a acontecer nas nossas vidas. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor para que isso não venha a acontecer. E eu queria trazer uma frase aqui de impacto, aquelas frases de Instagram, de frase de Twitter, que traz um pensamento, uma reflexão para a gente. Ninguém é mais corajoso que um cristão quando ele está ajoelhado. Olha que profundo, irmãos. Olha que frase que fala ao nosso coração. Ninguém é mais corajoso do que um cristão quando ele está ajoelhado. Isso quer dizer o quê? A oração. A oração pode transformar tudo. Pode transformar realidades. Na semana passada, eu estive aqui em uma live contando um pouco da minha história para vocês. E eu sou a prova viva do que a oração pode transformar. Eu era pai pequeno de um terreiro de umbanda. E a oração dos meus pais, dos meus irmãos em Cristo, que intercederam pela minha vida, fizeram com que eu saísse daquele terreiro e hoje estivesse aqui contando o poder da oração. O que a oração pode fazer nas nossas vidas. Ela pode transformar realidades. Se você é pai e mãe, que tem um filho que está nas drogas, que está perdido, que está desviado, ore. Não desista dos seus filhos. Se você tem um familiar, um parente, um amigo que está desviado, que está caído no pecado, ore por essa pessoa. Não desista dessa pessoa. Você não tem noção do poder que você tem através da oração. Do poder que é é quando você está ajoelhado no seu quarto, clamando ao Senhor pela vida de alguém. Quando você tira esse egoísmo e para de orar só por você, mas você começa a orar por os seus amigos, por outras pessoas, a pagar um preço de oração, ajoelhar no seu quarto e pedir por familiares seus, por amigos seus, que precisam voltar para o Senhor, você não tem noção do poder que isso tem. Eu sei, porque eu tive pais que não desistiram de mim, oraram por mim e ainda oram até hoje. Nós precisamos orar cada vez mais. Nós precisamos estar clamando, lembrando desses sete elementos. Vamos recapitular aqui rapidão. Nós precisamos orar pela adoração, clamar a Deus, exaltar o nome do Senhor nas nossas orações. Nós precisamos orar pelo reino de Deus para que o reino dele cresça. Amém, Bianco? Vamos orar. Aqui no final do culto a gente já vai orar. Se você estiver aí, meu querido, se você que está aí nesse culto conosco quer um pedido de oração, faça aí nos comentários que nós vamos orar no final aqui do culto daqui a pouco. Então, recapitulando aí, os sete fundamentos da oração. Primeiro, adoração, exalte o nome do Senhor. Ore pelo reino do Senhor. Nós precisamos orar pelo reino para que o reino dele cresça. Nós precisamos orar pela provisão de Deus nas nossas vidas, nas nossas necessidades físicas. Nós precisamos orar pelo perdão, necessidades espirituais para que Deus restaure vidas, restaure a sua vida, restaure a vida da sua família. Ore pela provisão, ore pelo perdão. Ore também em gratidão, seja grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Ore agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito na sua vida. Sexto ponto, interceda por outras pessoas. Coloque outras pessoas nos seus pedidos de oração. Coloque outras pessoas. E sétimo ponto, ore pelo livramento de Deus. Tanto o livramento espiritual como livramento físico. Peça para o Senhor para que ele esteja livrando você das armadilhas do diabo, livrando de assaltos, de acidentes, de qualquer problema que possa estar acontecendo no seu dia. Ore pedindo livramento do Senhor. Beleza? Lembre-se, ninguém é mais corajoso que um cristão quando esse está ajoelhado. Amém? Vamos estar orando, meus irmãos? Vamos estar orando. Se você tem mais algum pedido aí, Rafael, peguei aqui o pedido do seu irmão, sobre o seu irmão. Vamos estar orando pelos pedidos que nós temos aqui e por todos vocês que estão conosco aqui. Beleza? Eu vou estar orando de olho aberto para mim estar vendo aqui os pedidos de oração. Tá bom, meus irmãos? Não é falta de fé, não. Você pode orar de olho aberto, mas concentra aí e receba essa oração no nome de Jesus. Senhor Jesus, colocamos na sua presença todos que estão assistindo essa live aqui, Pai. Coloco na sua presença os meus irmãos, aqueles que já passaram por aqui, que assistiram um pouco. Oro também pelos irmãos que vão assistir depois. Essa live vai ficar disponível aqui para quem quiser assistir depois. Então eu peço também pelos irmãos que vão assistir esse culto depois. Pai, que nós venhamos estar engrandecendo o seu nome. O seu nome é santo, poderoso, maravilhoso. É o seu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. O único e verdadeiro Deus é o Senhor. Senhor, eu peço pelo seu reino para que o seu reino cresça, para que mais pessoas venham conhecer o Senhor, para que os missionários que estão no campo agora, Pai, venham ser fortalecidos pelo Senhor e venham continuar lutando o bom combate, pregando o seu evangelho a toda criatura, Pai. Eu coloco a vida desses irmãos na sua presença agora, Senhor. Te peço também para que nada venha a faltar a todos os meus irmãos que estão aqui comigo, para mim também, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, que nunca falte o alimento, que nunca falte o trabalho, que a nossa saúde venha a ser reestabelecida, que a gente venha ter saúde, venha ter força para continuar nessa luta aqui nesse mundo, Pai. Peço também perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e que o Senhor venha restaurar os nossos familiares que estão desviados, que o Senhor venha estar cuidando de nós, venha estar cuidando do nosso país nesse momento de incerteza que a gente está vivendo no Brasil, que o Senhor venha estar cuidando do nosso país e eu creio que o Senhor, que através do nome de Jesus venha ser conhecido nos quatro cantos dessa nação e esse país venha te servir em espírito e em verdade, Pai. Eu coloco o nosso país na sua presença, Pai. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por todos os livramentos que o Senhor tem feito nas nossas vidas e dos meus irmãos que estão nessa live aqui comigo, Pai. Que o Senhor, Pai, muito obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, muito obrigado, Senhor. Colocamos os nossos irmãos agora, Pai, na sua presença. Eu coloco o irmão do Bianco, coloco a família do Bianco na sua presença agora, Pai. Cuida da família dele, supra as necessidades, que nada venha a faltar. Se há alguém ali que ainda não te conhece, Pai, que o Senhor venha estar abençoando a vida desse meu irmão, que a família dele, Pai, venha te servir em espírito e em verdade, que as pessoas que ainda não te conhecem, Pai, venham ser impactadas, Pai, pela vida do Bianco, que ele venha através do testemunho dele, mostrar a Jesus através da vida dele aos seus familiares que ainda não te conhecem, Pai. Abençoa a vida dele, fortaleça ele para que ele venha dar um bom testemunho, que venha sinalizar o teu reino lá na casa dele, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa também o irmão do Rafael, Pai. O irmão do Rafael está preso e... ele está preso ali por tráfico de drogas, teve envolvimento com pessoas que não deveriam ter se envolvido, Pai, e eu peço pela vida do irmão do Rafael, Pai. Abençoa a vida dele, Pai, que ali na penitenciária, onde ele está preso, ele venha ter uma experiência transformadora com o Senhor. Usa, Pai, os missionários que estão visitando ali aquela penitenciária, usa os pastores que estão indo ali, usa as músicas que estão sendo tocadas ali, para que o irmão do Rafael venha ser tocado no poder do nome de Jesus, que ele venha se converter, que ele venha ter uma experiência extraordinária ali, dentro do presídio, e ali mesmo ele venha entregar a sua vida ao Senhor, Pai. Abençoa o irmão do Rafael ali, que ele venha, Pai, se converter e venha sair dali com uma vida nova, Pai, com uma vida transformada pelo Senhor, servindo aos senhores e ajudando a sua família ali e ajudando, Pai, a resgatar outras pessoas que ainda estão presas ali, que estão presas no mundo das drogas, que ele venha ser usado pelo Senhor no futuro e que ele venha ser transformado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Abençoa, Pai, essas vidas. Pai, eu coloco também o Júlio César na sua presença agora. Ele acabou de colocar aqui que ele precisa de libertação, Pai. Ô, Senhor, venha de encontro agora com esse jovem, Pai, que ele venha se libertar. Eu não sei do que ele precisa se libertar, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe tudo que ele está passando, tudo que ele precisa ser libertado, Pai, que as amarras do diabo, que as cadeias venham ser soltas agora, que ele venha, Pai, ter uma experiência contigo, entregar a sua vida ao Senhor, se ele já não fez isso, e que ele venha ser liberto pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, eu te clamo por pessoas que estão próximas dele, que já conhecem o seu evangelho, que essas pessoas venham procurar ele nos próximos dias, para que ele venha ter um auxílio através dessas pessoas, para que ele consiga se libertar. Júlio, é muito difícil se libertar sozinho, mas Deus está colocando pessoas no seu caminho agora, que vão ajudar você a se libertar, meu irmão. Eu creio, esteja atento às pessoas que vão se aproximar de você, perguntando como que você está, se você está precisando de alguma coisa, Deus está te falando que você pode confiar nessas pessoas e pode abrir o seu coração para elas, que elas vão te ajudar nesse processo de libertação, meu irmão. Eu creio nisso, que Deus abençoe a sua vida. A Fabiana pede pela família e pelos seus filhos Pedro e Moisés e sua tia Cláudia e toda a família dela. Pai, o Senhor conhece também a família da Fabiana, dos seus filhos Pedro e Moisés, da sua tia Cláudia, que eles venham, Pai, estar servindo ao Senhor com alegria. Pai, se alguém precisa se libertar, se alguém precisa ter um apoio ali, precisa ter uma experiência com o Senhor, Pai, que o Senhor venha se revelar a eles, que o Senhor venha se mostrar, mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor sempre esteve ao lado deles, cuidando deles, suprindo as necessidades deles. Então, Pai, eu te peço, abençoe a família da Fabiana, todos os seus familiares, em especial os seus filhos e a sua tia. Ô Senhor, glórias ao teu nome, Pai, glória a Deus. Obrigado por cada um que está aí conosco. A Maria do Carmo acabou de pedir pela família, família Souza, Pai, venha de encontro à família Souza nesse momento, supra as necessidades deles, não deixe que nada venha a faltar, esteja abençoando a família deles, se há alguém ali que ainda não te conhece, Pai, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha falar a cada um deles, que o Senhor venha estar suprindo as necessidades, abre as portas de um emprego, Pai, aos que estão desempregados, que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, não deixa faltar alimento, não deixa faltar saúde, esteja provendo na vida da família Souza, Pai. Ô Senhor, abençoe essa família em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ver aqui se tem mais algum pedido. Maria do Carmo, minha saúde mental, medo de desequilíbrio. Ô Senhor, abençoe a Dona Maria do Carmo, Pai. Ô Senhor, nós vivemos em um momento, Pai, no mundo em que os problemas psicológicos tenham atingido muitas pessoas, Pai. E eu coloco agora a minha irmã Maria do Carmo, Pai. Que o Senhor venha trazer paz ao coração dela, que o Senhor venha trazer equilíbrio, tira toda a ansiedade, Pai. Tira toda a angústia, tudo que está ali em desequilíbrio, Pai. Que o Senhor venha trazer o equilíbrio para a mente dela, venha trazer a paz que só o Senhor pode dar. Ô Senhor, abençoe a vida da minha irmã Maria do Carmo, Pai. Cuida dela, Pai. Que ela venha descansar no Senhor, que toda a ansiedade que tenha afligido o coração dela, Pai, que ela venha entregar na sua presença agora e venha poder descansar no Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Júlio César, já oramos pela sua libertação, meu irmão, eu vou continuar orando por você, tá bom? Pode contar comigo, se precisar de ajuda, manda inbox aí pra mim, tá? Vamos conversar, Deus vai abençoar a sua vida aí, você vai conseguir se libertar, eu não sei do que você precisa se libertar, mas o Senhor sabe, e o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo sim, tá? Não deixa nada atrapalhar isso, não deixa que nada venha, nem ninguém venha dizer que por causa desse problema que você tá passando, Júlio, as pessoas venham dizer que você não tá, você não tem acesso a Deus, você tem acesso sim. Lembre-se de Paulo, o apóstolo Paulo orou por três vezes pedindo pra que Deus tirasse o seu espinho na carne. A gente não sabe que espinho na carne é esse, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Isso quer dizer o quê? Paulo continuou com esse espinho na carne pro resto da vida dele, mas o Senhor esteve sempre ao lado dele, lutando junto com ele, trazendo refrigério, trazendo conforto pro coração dele. Então não deixe que esse problema que você tá enfrentando venha te separar de Deus, porque Deus é contigo, confia nele, ele vai te dar força pra você conseguir seguir com esse espinho na carne. Se ele quiser que você seja liberto, você vai ser liberto, meu irmão. Se ele não quiser, ele vai te dar força pra você conseguir seguir a sua vida com esse espinho na carne. Mas eu creio que ele vai te ajudar, ele já é contigo, tá, meu irmão? Conta comigo pra você precisar, tá bom? Minha irmã, Maria do Carmo pediu livramento do mal, ô Senhor, livra os seus filhos de todo o mal, coloca os seus anjos acampados ao derredor da minha irmã, Maria do Carmo, coloca os seus anjos acampados ao derredor dos filhos da minha irmã, Maria do Carmo, livrando eles de todo o perigo e de todo o mal. A Fabiana colocou, minha tia precisa de uma cirurgia há um ano e minha sogra também vai se operar. Ô Senhor, abençoa a tia da minha irmã, Fabiana, que ela precisa dessa cirurgia. Pai, abre as portas dessa cirurgia pra que essa cirurgia aconteça o quanto antes, Pai. Cuida da saúde, Pai, da tia da Fabiana, Pai. Coloca, Pai, anjos ali, advogando essa causa. O Senhor é um médico dos médicos. Eu sei que o Senhor pode trazer a cura, mas o Senhor também pode trazer a cura através da medicina, através de uma cirurgia, através dos médicos. Então, Pai, advoga essa causa pra que se realmente a cura dela for vir através dessa cirurgia, que essa cirurgia aconteça o quanto antes, Senhor. Abre as portas pra que isso aconteça. Abençoa a sogra da minha irmã, Fabiana, também, que vai se operar, Pai. Esteja com os médicos ali naquela cirurgia, que não sejam os médicos operando ali, mas seja o Senhor usando a vida daqueles médicos pra que a sogra da minha irmã, Fabiana, venha ser curada nessa cirurgia, que essa cirurgia venha ser um sucesso, venha ser uma bênção na vida delas, Pai. Ô, Senhor, abençoa a sogra da irmã, Fabiana. Lucas, eu fui liberto das drogas, pastor, mas do cigarro ainda não consegui. Glória a Deus, Rafael Lucas, glória a Deus, porque você se libertou das drogas e você vai conseguir se libertar do cigarro, sim, meu irmão. Mantenha a fé, continua buscando, continua pedindo ao Senhor e vai diminuindo o cigarro, meu irmão. Vai diminuindo o cigarro. Eu entendo o que você está passando, eu já fumei durante 10 anos da minha vida, fumava uma carteira de cigarro por dia e Deus me libertou do cigarro, tá, meu irmão? Eu fui reduzindo até que parei por completo, os três primeiros dias são os piores, mas no quarto dia está tudo certo. Então, meu irmão, continua perseverando, vai diminuindo o máximo que você conseguir. Se você quiser parar de uma vez, tenta parar de uma vez. Sabe como que eu fiz para parar de uma vez, ô Rafael? Comprei um pacote de bala e nos três primeiros dias eu chupei esse pacote de bala inteiro. Toda hora que eu estava com vontade de fumar eu chupava uma balinha e orava, Senhor, tira essa vontade de mim, tira essa vontade de mim e Deus tirou essa vontade de mim e hoje eu consigo lidar com pessoas fumando do meu lado e eu não sinto vontade. Então, meu irmão, Deus vai te libertar sim. Senhor, eu coloco a vida do Rafael Lucas na sua presença agora, pai. Pai, o Senhor já libertou ele do vício das drogas e eu te peço, liberta ele também do vício do cigarro. Ele está pedindo aqui, pai, ele está abrindo o seu coração aqui pedindo para se libertar do cigarro e eu sei que o Senhor está presente aqui no nosso meio, o Senhor está ouvindo esse clamor do seu filho. Então, esteja abençoando a vida do Rafael Lucas, dê uma estratégia para ele parar de fumar. Se é de uma vez, se é reduzindo, o Senhor vai falar no coração dele e ele vai conseguir se libertar desse vício em nome de Jesus. Deus é contigo, meu irmão, você vai conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Porque eu sou o pior dos pecadores e eu consegui. Amém? a Tereza colocou o Rodrigo para a libertação. Acredito que é para a libertação do Rodrigo. É isso? Senhor, abençoe a vida do Rodrigo que a Tereza colocou aqui para que ele venha ser liberto. Liberta ele no nome de Jesus, pai. Abençoe a vida dele. Eu não sei do que ele precisa ser liberto, mas o Senhor sabe. O Senhor esteja abençoando a vida dele. Júlio, Deus te abençoe sempre. Amém, meu irmão. Deus te abençoe também. Tamo junto, tá? Conta comigo mesmo. Pode me chamar no inbox aí depois do culto que eu estou contigo. Alain, amém. Fabiana, amém. Rafael Lucas, quero ser liberto do cigarro, das drogas, já consegui. Ora para mim, pastor, conheço a palavra, mas desviei, mas quero voltar ao seu vir, ao Senhor Deus de Jeová. Amém? Meu irmão, você já voltou, cara. Você já voltou. Só de você colocar isso aqui numa live para a galera que está assistindo comigo aqui e para mim também, você já voltou. É só você procurar uma igreja aí perto da sua casa, entrar nela e não sair nela mais. Beleza? Deus te abençoe aí, Rafael Lucas. Estou contigo, meu irmão. Você vai se libertar do cigarro, você vai conseguir desviar. Muita gente desvia, tá? Mas Deus te libertou das drogas e Deus vai te libertar do cigarro e você vai voltar a servir ao Senhor. Volta a servir ao Senhor agora. Toma uma decisão agora. Procura a igreja que você frequentava ou a igreja mais próxima da sua casa e volta a servir ao Senhor agora, mesmo fumando, tá? Pode ser loucura aqui para alguns que eu estou falando aqui agora, mas volte a servir ao Senhor agora e no processo de você voltar a servir ao Senhor, você vai parar de fumar. Não espere parar de fumar para voltar a servir ao Senhor. O Senhor precisa de você, meu irmão. O que Deus já fez na sua vida vai servir de impacto na vida de outras pessoas que precisam se libertar das drogas e depois, quando você se libertar do cigarro, você vai ser uma mão para ajudar pessoas a se libertar do cigarro também, tá? Então, não espere voltar, não espere voltar a servir ao Senhor depois que você parar de fumar. Volta agora e no processo você vai parar de fumar, tá? Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai abençoar e você vai conseguir largar esse cigarro aí, mano. Vamos lá. Valeu. Ótimas palavras. Obrigado. Obrigado, Lucilene. Amém. Júlio, tamo junto, meu irmão. Deus é o Pai. É isso aí. Deus é Pai, não é padrasto, viu, galera? Deus é Pai, não é padrasto. Então, Ele quer te dar o melhor para você. Você é filho de Deus. Lembra disso. guarda aí Rafael Lucas, Júlio César, todos os irmãos que pediram oração aí, guarda isso no coração de você. Deus é Pai. E um Pai, Ele não vai dar uma pedra para o seu filho se o seu filho te pede pão. Ele vai dar pão. Então, Deus quer abençoar vocês, meus irmãos. Deus quer abençoar vocês. Lembra disso. A gente precisa buscar o Senhor. Por que eu quis falar sobre oração? porque a forma da gente buscar o Senhor é oração, leitura da palavra, jejum. Então, é isso aí. Você já está voltando a servir ao Senhor, Rafael Lucas. Eu creio nisso. Tá bom? Eu creio que você já está voltando a servir ao Senhor. Fabiana, meu filho Pedro tem uma mancha no olho esquerdo. Fabiana, vamos orar por isso, tá? E eu te falo para procurar um oftalmo. Eu tenho uma mancha no meu olho aqui, ó. Antigamente, quando eu era criança, essa mancha era maior e mais para o lado. Com o tempo, ela foi andando, até está do lado do meu olho aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Quem está no YouTube e no Facebook, vai para o Instagram que não vai conseguir ver. Mas, não interferiu em nada. O oftalmo fez exames no meu olho e não interferiu em nada. Então, se não está interferindo, mas mesmo assim, se tem uma mancha, procura o médico, procura um oftalmo, vê no SUS se você não tem plano de saúde, mas vá ao médico, leve o seu filho Pedro para isso. por isso, tá? Vamos orar agora por ele. Senhor, abençoa a vida do Pedro, filho da Fabiana, que está com essa mancha no olho esquerdo. Pai, clamamos para que essa mancha não seja nada. Mas, se for, pai, que o Senhor esteja curando o Pedro, esteja usando a vida dos médicos para dar um diagnóstico correto, para que, se for algo que pode vir a prejudicar as vistas do Pedro, que haja tratamento, para que haja cura. Então, eu coloco a vida do Pedro agora na sua presença, pai, e clamamos para que essa mancha não seja nada, como foi no meu olho, que isso não seja nada, que seja apenas uma mancha que apareceu ali, ou uma mancha de nascência, ou uma marca registrada do Pedro, mas que isso não venha a ser nada, mas que, se caso for, Senhor, que o Senhor venha a estar trazendo a cura, trazendo o tratamento correto, para que isso não venha a ser um empencilho na vida do Pedro, pai, abençoa a vida dele em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês, a Samy colocou, eu estou sem ir para a igreja, porque faz tempo que não foi, estou com vergonha de ir, deixa eu te falar, Samy, é, Samy, você tem vergonha de ir na casa do seu pai e da sua mãe? O dia que você vai na casa do seu pai e da sua mãe, seu pai e sua mãe não fazem uma festa, eu não sei se seja a sua idade, se você é casada, se você não é, mas eu, eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado, amo a minha esposa, tenho uma filha de 12 anos, e eu não moro na cidade dos meus pais, eu sou de Anápolis, Goiás, mas eu moro em Criciúma, Santa Catarina, quando eu vou na casa do meu pai e da minha mãe, eles fazem uma festa, imagina o seu pai celestial, imagina a festa que vai ser quando você for na casa do seu pai, vá visitar o teu pai, seu pai te ama, Samy, não tenha vergonha de ir na casa dele, se você pecou, deixa eu te falar uma coisa, para todos vocês que estão aqui comigo, deixa eu falar uma coisa para vocês, todos nós somos pecadores, se você está com vergonha de ir na igreja porque você pecou, não se preocupe, porque o pastor que está lá no púlpito pecou, naquele dia que ele foi na igreja, ele pecou, todos nós pecamos, nossa, mas até o pastor peca, pastor você peca, peco, todo dia eu peco, todo dia eu peco, pode ser de qualquer forma, pode ser no pensamento, Jesus falou para nós assim, Jesus falou para para os fariseus, o pecado não está em você adulterar, o pecado está em você pensar em adulterar já é pecado, imagina se você no seu dia, se em algum momento do seu dia você ficou com inveja de alguém, se você ficou com raiva de alguém, só de você pensar você já pecou, você acha que o pastor que está lá no púlpito não pecou durante o dia, ele pecou sim, e mesmo assim ele está ali pregando a palavra do Senhor para nós, nós vamos à igreja para cultuar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor, e por isso que antes do culto começar a gente precisa ir ali e falar Senhor, perdoa os meus pecados porque eu pequei, me perdoa Senhor porque eu pequei, e eu nem sei o porquê que eu pequei, eu nem sei o que eu pequei, mas eu pequei contra o Senhor no dia de hoje, e eu estou te pedindo perdão, porque eu quero estar aqui diante do Senhor, prestando um culto que agrada o Senhor, então Sam, deixa essa vergonha de lado, vai lá, orar, prestar um culto ao Senhor, ouvir uma palavra, e se render, porque você está na casa do seu pai, e o seu pai quer você em casa, então Sam, não deixa de ir em casa, Senhor, tira a vergonha da Sam de ir na igreja, ela precisa tirar essa vergonha, ficar sem vergonha no bom, ficar sem vergonha, tá, Senhor, que ela não venha ter vergonha de ir na sua casa, que ela venha ter prazer em ir na sua casa, e se derramar na sua presença ali, pai, ô Senhor, abençoe a vida dela, eu não sei o que ela fez, mas eu sei que Jesus já morreu na cruz pela Samy, pai, eu não sei o pecado que ela cometeu, mas o Senhor já perdoou ela ali, entregando o seu filho pra morrer na cruz, então que ela venha congregar, que ela venha voltar aí pra igreja, e que ela não venha ter vergonha, independente das pessoas que estão ali dentro, se as pessoas sabem ou não que ela pecou, não interessa, porque o Senhor já perdoou ela, pai, então, coloque esse desejo no coração da Samy, em nome de Jesus, Samy, qualquer coisa, tamo junto, manda mensagem no inbox aí, isso aí, Júlio, Deus é pai, já procurando, já procurei, fui várias vezes e não teve resultado, eita, Fabiana, então, vamos orar pra que não seja nada, se o resultado não teve nenhum resultado, então quer dizer que é só uma mancha, se essa mancha crescer, Fabiana, se essa mancha se movimentar, aí volta a ir ao médico, se então, se o resultado não deu nada, se não teve nenhum resultado de que não está interferindo na visão do Pedro, então, continua observando, vai marcando ali, olha bem no olho dele, vê aonde que está a mancha, se não está mexendo, se não está aumentando, então não tem nada, boa noite, Heitor, meu querido, que Deus te abençoe, meu irmão, mais alguma oração, amém, eu creio, a gente até extrapolou, aí, Nicole, pai, minha vizinha, querida, onde rolam uns estudos bíblicos ali com eles, Eliette, glória a Deus, aleluia, amém, Deus seja louvado, Eliette, Samy, amém, glória a Deus, senti a presença de Deus aqui, oh, aleluia, Samy, que massa, benção, benção, eu creio que domingo você já vai no culto, hein, eu creio, estou botando fé nisso aí, estou botando fé nisso aí, Samy, Deus é maravilhoso, Eliette, Deus é fiel, glória a Deus, santo é o Senhor, glória a Deus, Antônio Magalhães, pessoal, eu acho que é isso, fechou, chegamos ali, amém, glória a Deus, meus irmãos, quero fazer um convite para vocês que estão aqui até comigo, eu tenho um grupo no Telegram, um canal no Telegram, que eu posto devocionais, todos os dias de manhã, eu posto devocionais lá, uma reflexão bíblica para te ajudar, se você tem dificuldade para estar fazendo esse momento, entra lá no grupo do Telegram, está no meu link da bio, do Instagram, tem ali o grupo, ou nos meus destaques também, tem ali do nosso grupo, é um grupo exclusivo, eu mando o link aqui dos nossos cultos, que a gente vai voltar a fazer, eu estava com esse projeto dos cultos online, na época da pandemia, a hora que acabou, eu parei, porque eu quero que vocês vão para a igreja, tá, mas eu entendi, Deus tocou no meu coração, para a gente voltar a ter esses cultos aqui, durante a semana, mas eu quero que você congregue, porque a palavra do Senhor diz, que é importante nós congregarmos, por quê? Porque é em comunhão que nós crescemos, como eu falei ali, tanto nas orações, a gente precisa estar em oração, a gente precisa fazer as nossas devocionais, mas a gente também precisa congregar, porque é ali que a gente vai entrar, literalmente, na família do Senhor, através da igreja, e vai ser cuidado, você precisa ser cuidado, eu posso ajudar vocês aqui, através do Instagram, do WhatsApp, do Telegram, ali no nosso grupo, mas quem está aí do seu lado, é o pastor da igreja, perto da sua casa, ou a igreja que você congrega, aí na sua cidade, ele que precisa cuidar de você, está perto de você, tá bom? Mas se você quiser participar, acessa ali, entra no grupo, para a gente estar, se ajudando ali também, e você está recebendo esses devocionais, então eu deixo vocês, e peço para vocês, por favor, orem por nós, tá? Orem pela minha família, porque a gente está aqui, fazendo um culto online, com diversas pessoas aqui, a gente teve uma média, de 10 a 15 pessoas online, e toda hora entra alguém aqui, então com certeza, passou dezenas de pessoas aqui, ouvindo um pouco da palavra, e isso não agrada o diabo, até postei um réus hoje falando, que o diabo, ele tenta nos derrubar diariamente, e falei aqui também, então eu preciso da oração de vocês também, como nós oramos por vocês aqui, e eu vou continuar orando, por aqueles que fizeram seus pedidos aqui, eu peço, orem por mim, orem pela minha família, orem pela minha igreja, que é a Casa Revival, é uma igreja lá no Rio de Janeiro, então eu sou pastor por lá, estou aqui em Santa Catarina, desempenhando projetos missionários aqui, e eu preciso da oração de vocês, tá bom? Então sempre que estiverem aí orando, orando pelos seus familiares, pelas pessoas, que estão perto de vocês, lembrem de orar por nós, pelo Pastor Tim, meu nome é Tim, meu nome é Mateus Diniz, meu apelido é Tim, desde a quinta série, ficou Pastor Tim, ou Pastor Mateus, então lembre de mim nas suas orações, tá bom? Ore por nós, ore pela nossa igreja, a Casa Revival, e é isso, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre, amém. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, e nos vemos aqui no Instagram, e nos próximos cultos aí, que Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos vocês, até logo.